O programa Bahia Motor visitou a fábrica da Ford em 2017 e pode acompanhar detalhes da produção dos veículos. Vamos rever essa matéria do repórter Samy Oliveira. O Bahia Motor veio até o Complexo Industrial da Ford em Camaçari para conhecer o passo a passo da criação de um carro da Ford. E você está convidado para conferir tudo isso com a gente, agora aqui no Bahia Motor. O Complexo Industrial da Ford em Camaçari tem capacidade para produzir 250 mil veículos por ano. Ele trouxe não só uma grande transformação social na região, como também introduziu conceitos inovadores de produção e de conservação ambiental. Inaugurada em outubro de 2001, a fábrica reúne sobre o mesmo teto a Ford e diversos parceiros que fornecem sistemas para os veículos diretamente na linha de montagem. Nela são produzidos veículos de grande sucesso, como o Ford Ka, nas versões hatch e sedã, o EcoSport, além de grandes motores. Tecnologia de última geração, além de um dos mais altos níveis de automação, são características marcantes da fábrica, fatores que contribuem para o elevado padrão de eficiência e qualidade de suas operações. A unidade conta com um modelo de produção inovador, chamado Montagem Modular Sequenciada, aplicado pela primeira vez dentro da Ford Mundial. Seu principal diferencial é a participação de fornecedores diretamente na linha de montagem e no processo de produção, e não apenas no fornecimento dos componentes do veículo, compartilhando das instalações e das responsabilidades. O complexo Ford Nordeste conta com mais de 500 robôs e sistemas eletromecânicos de automoção, que atuam em áreas críticas em termos de segurança e qualidade. O processo de estamparia é totalmente automatizado, maximizando a segurança e reduzindo a praticamente zero os riscos de acidentes de trabalho. A mais nova unidade da fábrica de motores foi inaugurada em 2014, e foi justamente criada para a produção de motores do Ford Ka, possuindo capacidade de produção de 210 mil motores por ano. A utilização de um sistema de lubrificação não por água, mas por um sistema MQL, é a primeira planta que nós temos aí com todas as operações completas. E a outra diferencial é de que todas as operações sobrem por um sistema, esse sistema capta todas as informações e eu consigo ter rastreadibilidade de todo o nosso processo. Então, tudo que acontece dentro desse motor, eu tenho condições de saber quando foi e a hora que foi feito. No setor de montagem da carroceria, sistemas automáticos também controlam mais da metade das operações, incluindo armação, solda e conferência de geometrias. Aqui você já tem o carro quase que semipronto. Está faltando os paralamas, o capô, a tampa da mala e as portas estão do outro lado. As laterais são feitas aqui nessa área. Então, tem a lateral direita e esquerda, o processo é simétrico dos dois lados. E você vê aí a lateral da EcoSport sendo produzida. Então, aí ele junta a lateral externa com a lateral interna. E aí você vai ter uma lateral produzida no final dessa linha, que vai juntar aqui na região de montagem do frame que nós chamamos. Essa cela é onde nós fazemos as furações da frente do veículo, para garantir uma melhor qualidade na aerodinâmica do veículo, na montagem dos para-choques, dos faróis, do capô. Melhorar a toda a frente do carro para receber aí os menores impactos a nível de aerodinâmica do veículo. Então, a EcoSport, quando vocês virem ela, vocês vão ver que ela tem toda uma medição a laser e uma furação especial que nós chamamos aqui de netform piercing. Ou seja, os furos são furados conforme a eletrônica determinar. Esse setor aqui é o setor onde nós fazemos toda a parte de... Nós chamamos tier down, que é a desmontagem do veículo, para possibilitar a gente checar se a nossa qualidade de solda, que é a coisa mais importante do veículo, que é a solda do veículo, os adesivos estruturais estão bem colocados. A cada 20 ciclos de produção, a gente destrói um veículo e esse veículo a gente faz análise para ver se ele está conforme os padrões requeridos pela qualidade nossa. Se algum tipo de falha é detectado nesse processo, qual é o procedimento? Nós temos procedimento de rastreamento, né? A gente tem como rastrear o veículo e verificar exatamente o que aconteceu e fazer análise de engenharia para ver se terá algum efeito maior. Mas, normalmente, isso aqui é totalmente preventivo e preditivo. A gente, por experiência, tem aí uns controles de qualidade que já garantem a conformidade do produto. Mas, aqui é somente uma verificação final do veículo, só a parte final. Normalmente, não se encontra problemas maiores. A pintura, devido à complexidade e sofisticação de seus equipamentos, é uma instalação modelo em termos mundiais. Ela foi a primeira, entre todas as fábricas da Ford no mundo, a empregar o sistema Eco-M, com turbinas de alta rotação e quatro robôs, que executam a pintura automática da parte externa das carrocerias, com distribuição homogênea e sem desperdício de tinta, que é produzida à base de água, reduzindo as emissões evaporativas. E a próxima etapa da visita ao complexo da Ford foi para conhecer o processo de criação do novo X-Sport. E aí 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 E aí